Já vem lá o popó do papá E é assim que vão estar a cantar Como disse? Já vem lá o popó do papá A pintar, a pintar, a pintar Já vem lá o popó do papá A pintar, a pintar, a pintar Popó, 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 popó Lá saem o popó do papá Esse pinguininho não faz mal Dá-se um jeitinho Vamos todos lá caber É um garrinho novo Vai cheirinho como um ovo Não há nada de uma estrada Que me dê bem ao prazer Oh! Popó, 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 popó Lá saem o popó do papá Popó, 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 popó Lá saem o popó do papá Todos popó, 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 popó Lá saem o popó do papá Popó, 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 popó Lá saem o popó do papá Vem que vai carinho E assim vai para o bom caminho A vermos de lá chegar É um domingo Brilhão, sol e nem um pingo Chuvinha, minudinha Hoje nos virá royal Popó, 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 popó Lá saem o popó do papá Popó, popó, popó Lá saem o popó do papá Popó, 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 popó Lá saem o popó do papá Popó, popó, popó Lá saem o popó do papá É um domingo e a família Vai viajar no popó O meu pai e a minha mãe A minha irmã e a minha avó Vamos levar numa cesta Que nós temos para os farneiros Croquetes, omuletes Prisóis, pulos e festeiros Popó, 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 popó Lá saem o popó do papá Popó, popó, popó Lá saem o popó do papá Po, 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 po Lá saem o popó do papá Po, 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 po Lá saem o popó do papá Po, 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 po Lá saem o popó do papá Po, 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 po Lá saem o popó do papá Aplausos